Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para uma receitinha de salada refrescante de feijão branco. Vamos aos nossos ingredientes? Aqui nós temos feijão branco já cozido, temos aqui tomate, cenoura, cebola roxa, pimentão vermelho picadinho, coentro e azeitonas. Se você não gosta de coentro, você pode substituir o coentro por salsa, cebolinha, aí você vai mudando os temperos de acordo com o seu paladar. Aqui nós temos vinagre de vinho, azeite e sal. Vamos começar colocando aqui os nossos temperinhos, já vamos misturando. É uma salada rápida e fácil, não tem como errar. Cozinhou o feijão, escorreu o feijão, enquanto o feijão esfria, você vai colocando, preparando os outros ingredientes. Aqui nós vamos colocar o vinagre, o azeite, vamos também colocar sal, sal a gosto, de acordo com o seu paladar. Misturamos tudo muito bem. Fica um cheirinho assim maravilhoso. E agora no verão, uma saladinha de feijão cai muito bem. Se você quiser, você pode agregar aqui uma proteína, de acordo com o seu paladar. Pode ser um atum, pode ser também um frango desfiado. Então, usa a tua criatividade e faça a tua saladinha, viu? Pronto, está pronta a nossa salada. Espero que você goste. Faça aí na sua casa. Até o próximo vídeo, querendo Deus. E beijinho no teu coração. Vai! E beijinho no teu coração. Vai!